E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop. Trouxe hoje a ajuda do meu amigo Batman aqui. Por quê? Porque hoje eu tô no modo detetive aqui, né? Trouxe o melhor detetive, o Batman, pra gente investigar esse site aqui. O Oferta Plus. Eu fiz um vídeo aqui em formato shorts, né? Eu vou deixar o link aqui também de um vídeo desse camarada aqui, desse canal, denúncia web. Se inscreve lá, galera, pra apoiar o cara. Vou até me inscrever aqui. Se inscreve lá, né? Ative o sininho das notificações, porque quem avisa amigo é e esses avisos assim sobre supostos golpes, né? Evita que muita gente caia neles, né? Aqui o site, né? Que é o site aqui, Oferta Plus. Eu não vou nem deixar pra vocês não irem lá, mas ele vai aparecer pra vocês aí nos anúncios aí do YouTube. E me estranha muito, né? O YouTube não fazer um escaneamento, ver se a procedência desses anúncios que aparecem no YouTube. Não sei se eles têm controle pelos anúncios, né? Mas se tivesse, era pra eles terem cuidado, porque muita gente olha vídeo do YouTube, muita gente aí tá precisando de um computador. E veio uma oferta dessa aqui, ó, de um PC que custa em torno de R$3.000 ou mais. Aí veio um anúncio desse aqui por cento e pouco, né? Aí deixa eu comprar, né? Era R$450, cento e pouco. Vai e compra. Aí se você for pegar aqui o link e jogar lá naquele site vírus total, que eu até fiz um vídeo dando uma dica aí, você vê que não tem problema nenhum, né? Não tem, o site não é tido como malicioso nem nada. Vamos fazer o escaneamento aqui pra gente conferir. E, pô, você pensa, pô, ah, vou comprar, né? Tá na promoção. Só que você for pesquisar antes, cara, você vai ver que o preço tá a menos de 5% do valor de mercado, né? Entendeu? Então não compensa não. Quando a esmola é grande, o cego deveria desconfiar, né? Ou desconfia, né? Tá aqui, você vê aqui, ó, que não tem nenhuma, né, nenhuma, não há nenhuma indicação de que seja malicioso, né? De phishing, essas coisas. Mesmo no link que você for fazer o pagamento, mesmo assim, não recomendo vocês comprarem. Não comprem, galera, é golpe. Você paga isso aqui e nem recebe, entendeu? Eles mostram aí a região, o frete de graça e tudo mais. Ficam oferecendo garantia estendida, colocam coisa como se fosse no mercado livre, né? E o anúncio foi clonado aqui, gente. Tipo, essa oferta plus, podem ver que parece um pouco com, aqui, o layout do site da Magazine Luiza, né? Se você abrir aqui a Magalu, você vai ver que é bem parecido ao nome Magalu aqui em cima, né? Azul, né? Aí você vê, pô, é parecido com a Magalu. Pode ver que eles clonaram esse layout aqui da Magalu. Aí colocaram no site lá, ó, oferta plus, né? Bem parecido mesmo. Aí você pode pesquisar até de outros produtos aqui, né? E você pode ver que o produto realmente é um produto... Se for do site oficial, realmente o produto é bom, né? É um i5, um computador, um mini computador, né? Blackview, dessa marca aí, que é 4K. É o i5 de 11ª geração, 16GB de RAM, 502GB de SSD, lançamento. Beleza. Só que, se você for ver aqui, eles clonaram do site oficial. Não sei qual é o site oficial, né? Aí você for ver aqui só pelas qualificações e tudo mais, e também pelas indicações aqui da galera que supostamente comprou, que também foi clonado, né? Então foi clonado também, né? As... como é que se diz? As avaliações, né? Das pessoas que compraram, mas do site oficial, né? Podem ver que tem muita gente aqui dizendo que comprou e chegou rápido, enviou e tudo mais, ó. Entendeu? Então, mas foram de pessoas que compraram no site oficial. Podem ver que, se você clicar no reclamo aqui, ó. Volta pra página inicial, entendeu? Então, isso é um site novo, de golpes novo, né? Clonado, do site clonado, né? Ó, Google, site seguro. Entendeu? Aí, se você clica ali, é, estátua do site de navegação, você vai verificar o estátua do site, e diz que não, nenhum conteúdo não seguro foi encontrado. Ó, pra vocês verem, né? É muita sacanagem, cara. Porque, pô, o cara cria um site malicioso, falso, golpista, pra roubar dinheiro das pessoas, e o Google libera, né? O Google libera, e ainda deixa eles anunciarem no YouTube e em outras plataformas. Até na Bíblia, cara, no aplicativozinho de Bíblia, eu fui ler a Bíblia e estava lá. Esse é o anúncio aqui. Entendeu? Complicado, né? Aí você vai ver aqui, tem e-mail de contato, mas recomendo não mandar e-mail, porque esses caras são os golpistas. Golpista, meu amigo, eles fazem de tudo pra enganar vocês e roubar o dinheiro da galera, né? Então, o golpista está aí pra isso, né? Eles dizem que vai enviar em tantos dias, né? Oferece sedex, essas coisas, garantias estendidas, oferece até outro produto. Se você for comprar, eles oferecem outro, por mais barato ainda. Diga aí, que sacanagem. Aqui mostra que foram vendidos mais de 8.591, né? Entendeu? Não sei por que esse site ainda está no ar, cara. Sinceramente, né? Por isso que é bom a gente avisar, porque quem avisa, amigo, é, né? Pra pessoas não caírem nesse golpista aí. Não sei se alguém caiu, se caiu, deixa aí nos comentários. Por acaso, se você comprou, nunca compre no Pix ou no Boleto, né? Compre no cartão de crédito. Porque se você comprar no cartão de crédito, você entra em contato com a prestadora do cartão e comunica, né? Contesta a compra desse que comprou do site Feraldo Lento e pede o dinheiro de volta, o estorno, né? E Boleto e Pix, não. Mandou Boleto e Pix, já era. Entendeu? Então, cuidado aí, gente. Vamos pesquisar por outras coisas aqui, outros produtos, né? Vamos estar aqui no catálogo pra gente dar uma olhada, né? O que a gente tem que ter nesse site golpista, ó. Tem calça, relógio, muita coisa aqui, né? Carteira, né? O golpe tá aí, né? Cai quem quer, né? E realmente tem produtos aqui meio caros, meu amigo. Então, já ouviu falar naquele dado que o barato sai caro? É um dos dados mais certos do mundo, meu amigo. Aqui fala um cara que já caiu num golpe de coisa na hora de comprar um Playstation 4. A gente foi comprar um Playstation 4 na época, era em torno de dois mil e pouco, pro, né? Aí a gente encontrou um anúncio no mercado mesmo, de mil reais. Aí o cara pediu pra entrar em contato pelo e-mail. Aí a gente entrou. O cara gerou um boleto falso, com o nome do mercado pago, tudo certinho. Na hora que foi pagar, aí decidia que ia entrar no nome do outro cara. Ou seja, o pagador era outra pessoa, como se outra pessoa estivesse pagando. Aí o cara do banco disse, suspendeu e disse, rapaz, olha aí. Aí a gente foi cair na ousura de pagar. Meu amigo, já era, meu irmão. Perdemos mil contos, de graça, entendeu? Então, barato sai caro, meu irmão. É melhor você comprar um pouquinho mais caro, num site oficial mesmo, um produto autêntico. De preferência, comprar com cartão de crédito, entendeu? Tudo certinho, porque se der alguma bronca, você vai lá e tem o seu dinheiro de volta, né? Porque, meu amigo, tem muita coisa aqui para vender nesse site, né? Mas não recomendo comprar nada, gente. Oferta Plus. Esse site surgiu um dia desse, né? Daí, está para ver descaradamente, que é um clone, né? Um clone da Magalu. Um clone mal feito, né? Um clone muito mal feito do site Magalu. E se você for entrar em contato com eles aí, e, pessoal, compartilha aí, né? Compartilha aí para chegar às autoridades, para as autoridades verem que esse site é fraudulento. ou ver realmente a autenticidade do mesmo, né? Já porque eles estão oferecendo um produto que é 3 mil reais. Eu já vi aqui pesquisar sobre esse computador. E ver se tem qual o preço dele realmente, né? Porque um computador por cento e poucos reais, meu amigo, isso é muita mentira. Mesmo com a 150 ainda estava muito... muito bom para ser verdade, né? Entendeu? Então, conto com a ajuda de vocês aí. Mais um vídeo aí de quem avisa vir no web. Vou deixar o link aí também da versão short do vídeo que eu fiz, né? Também do... Não, 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 não. Esse só vai ter o canal do rapaz lá, Denúncia Web, que deve ter outras denúncias de outros sites fraudulentos aí, né? Porque a gente está avisando as pessoas e as pessoas não vão cair no golpe, né? Porque uma amiga, depois que você cair no golpe, já era, né? E dinheiro está difícil de conseguir, né? Entendeu? A pessoa rala para conseguir uma graninha para vir um cara e lançar um... 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 um site falso e levar o... dinheiro tão ralado que a pessoa sua para ganhar, né? Complicado. Entendeu, gente? Então, quem avisa, amigo, é. Aí tem essa exceção aqui de rastrear pedido, ó. Mas... Ó, não tem nem o... o número do pedido aqui, nem nada, entendeu? É muito estranho esse site. Muito estranho, né? E nunca mandei e-mail para eles, né? Porque eles podem tentar roubar seus dados, né? Entendeu? Mesmo aqui dizendo que é seguro, não confio não. Vocês confiam? Não confio não, cara. Entendeu? Confio não, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Tem editado também. Então, galera, o site que eu indico aí para vocês mesmos é Magalu. Magalu indica. É um site muito bom, confiável. Também Mercado Livre. Mesmo assim, tem que ter cuidado na hora que for comprar, porque, meu amigo, nem todo vendedor tem... É honesto não, né? Então, confiram aí o canal do rapaz Denúncia Web. Se inscreve lá, né? Deixa o like no vídeo. Comenta lá, das pessoas aqui, os comentários lá, ó. Diz que recebeu o mesmo anúncio, veio pesquisar, né? Ó. A atualização da denúncia. Vou pausar o vídeo aqui, só pesquisar sobre esse computador. Pois é, pessoal. Coloquei ele no Google. Não encontrei ele nem no Mercado Livre, nem em outros sites conhecidos. Encontrei ele aqui na AliExpress, né? Podem ver o preço dele aqui. É o mesmo, né? Ó. Dessa primeira geração, i5, 11400H, 16GB de RAM, 152DSSD, Intel Ultra HD Graphics, Windows 11 Pro, pré-instalado, né? Tem um cupom aqui, Wi-Fi 6, tudo mais. Ele é 350 dólares, né? Lançamento. Aí fica por 1680,77, ainda tá por 2875, né? Tem 35% de desconto. Mas é mais que o desconto ainda fica, né? Razoável. Aqui, se você comprar em duas vezes ainda com juros, fica 1800 e quase 1900, né? Então é 1900. Aí dei um computador de 2000 reais, 1900, 2000, né? Aí você comprar por 150 conto, meu amigo. É complicado, cara. É complicado. Aí você ainda escolhe aqui a região, né? Estados Unidos, Japão ou Europeu, né? E aqui é um site que você compra produtos importados, né? E aqui tem informação. Nunca comprei dessa AliExpress, né? Mas tem muita gente que comprou já e já recebeu, né? Tem aqui as recomendações também, ó. Da galera que comprou essa estrelinha. E os comentários, né? O produto é excelente e tudo mais. Então se você for comprar, recomendo você comprar daqui, né? Do AliExpress mesmo ou de outro site aí confiável. Naquele oferta plus não, né? Oferta plus aí, ó. Podem ver que se você voltar aqui, você vê aqui em cima outros computadores semelhantes que fica em torno de 1500, né? Tem o que é 5 mil ou mais, né? 1600, 2000, né? Aí tem aqui embaixo tem o oferta plus aqui, ó. Você clica lá e vai pra aquele site furado lento. 140 conto. E aí, você compraria? Eu não. Valeu, galera. Quem avisa amigo é se inscreve no canal, deixa o like, compartilha muito porque ajuda o pessoal aí a evitar esse golpe. Não comprem, é golpe. Oferta plus, site falso. Valeu, galera. Um abraço.